Hoje no Minecraft nós podemos trocar com os blocos Isso mesmo, você não entendeu errado Nós podemos trocar com os blocos e conseguir itens bizarros Que nos dão super poderes E o nosso objetivo é usar esses novos poderes pra derrotar o dragão do fim Boca, me explica porque exatamente eu estou com um pack de esmeralda Dá pra fazer armaduras de esmeralda? Não, 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 hoje a gente tem uma missão A nossa missão é simplesmente trocar É, por isso que tu tá com uma de esmeraldas É, faz sentido Só que a gente não vai trocar com village comum Como a gente sempre faz no Minecraft Primeiramente, pra me te explicar direito Bora pegar, me ajuda a pegar um pouco de madeira aí Madeira? Ué, a gente vai trocar Se a gente não vai trocar com village, a gente vai trocar com piglin É, também não É com algo que tu nunca vai adivinhar, pô Ué, mano, como assim? Você adicionou novas villas ao Minecraft? Qual que é a gente tá entendendo, Fox? Você dá gente segredinho aí, né? Eu tô sempre segredinho Tu vai entender Só faz, me ajuda a fazer uma picareta primeiro Pra pegar mais madeira A gente vai precisar de bastante madeira até, na verdade Tá, ok, ok, ok Bastante madeira? É, madeira e a gente precisa de lã Ué, lã? Lã Mano, tu não faz ideia do que eu preparei pra hoje Vai ser muito engraçado isso Tá, ok Onde é que você tá? Ó, traz aí Eu tô pegando pedra Tá, enquanto você vai pegando pedra Deixa eu ver se tem alguma ovelha aqui aos arredores Ah, tem ovelha aqui, Foca Eu consigo lá Já pega, já pega Pode ser uma lã só Não precisa ser muito Uma lã só? Uhum Desculpa, velhinho Beleza Peguei aqui um pouco de pedra Pra pegar mais tronco pra gente Nossa, precisa de tanta madeira assim? É sério? É, precisa de um pouquinho Eu espero que funcione com essa daqui Mas, ó Apu, você tá com uma esmeralda aí Vai na bancada Bota uma esmeralda no meio E as madeiras Tu bota O tronco de madeira Tu precisa do tronco Tu bota em volta da esmeralda Tá, mas no caso eu só tenho quatro Eu vou precisar de mais quatro São quatro Não, não bota na esquina Ah, entendi Tá, tu fez Isso Tu conseguiu a esmeralda Essa esmeralda café aí Isso Agora é o seguinte Bota a lã no chão A lã no chão? Exato E joga essa esmeralda em cima Ah, mano Que isso? Tá saindo Ela tá encantada Agora clica nela A gente consegue trocar com bloco, Zapu Mano, eu consigo comprar uma cabeça de ovelha Ai, comida Nossa Aí sim, pô Gostei, hein O que ela faz? Pera, isso aqui é um item? Calma Tá dizendo que eu jogo uma coisa explosiva Uma lã explosiva Não Nossa Foca É meio perigoso, Foca Você explodiu a lã A gente tem que pegar outra Nossa Tá, então Faz o seguinte Me dropa um pouco de item aí pra fazer uma picareta, pelo menos, por favor Toma aí Toma aí Madeira Preciso de madeira Não Toma madeira também Aí atrás I need madeira Ok Tá, e eu vou pegar mais um pouquinho Na verdade, dá pra quebrar a madeira com essa cabeça Explode algumas árvores aí pra gente, Apu Ah, tá, deixa eu só me afastar um pouquinho aqui, né Boa E dropa? Dropa, dropa Nossa, é muito bom, véi Isso, a nossa A gente consegue madeira muito rápido assim Aí sim, hein Calma aí Deixa eu tentar jogar no chão Calma, calma Que medo de jogar no chão, véi Aí, calma Calma, calma Calma, eu tô com medo Deixa eu fazer o seguinte Você disse que não vai dar ruim, véi Tá Eu quero pegar uma pedra Deixa eu ver Ah, pegar pedra assim Pra minerar assim, ó É, se bem que a explosão não é tão forte Ah, mas tá dando ali, ó Tô vendo pedra aqui, ó, mano Pode Deu certo Tá aí, melhor do que minerar Tá Então, já que a gente meio que destruiu a lã trocável A gente pode conseguir um pouco mais pra poder pegar também Então, ó Vamos fazer o seguinte, mano Vamos pegar mais uma lã aqui, ó, Foca Que tem mais ovelha Vamos fazer mais um desses blocos de trocar Porque daí a gente consegue pegar uma cama e passar a noite Tá mó breu, véi Verdade, verdade Ó, aranha aí Você tá com a esmeralda café contigo? Tô, tô com cinco aqui Tá, dropa aqui, ó Faz o nosso villager look Vai Beleza Aí sim, hein, amigão Comprou uma cama pra mim Vou comprar mais isso aqui, ó Mais comida Vou pegar duas vezes de comida, véi Pega uma cama pra você também Aí só pra nós dar a soneca Boa Bora Amimi Ô, Foca Eu confesso que eu fiquei curioso, mano Deu pra trocar com esse bloco de lã Se eu pegar ele, vai continuar sendo um bloco? Hum Ah, eu acho que ele perde a propriedade Aí tu precisa de outra esmeralda Inclusive, toma aqui, ó Duas esmeraldas pra tu Tá, eu ia falar qual que é o próximo O próximo artefato que eu posso trocar O bloco O próximo artefato, Apu Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que a gente vai trocar agora Ô, maga, véi Quantos blocos tem? Só pra ficar Pode ser qualquer bloco? São oito O próximo A gente tem dois blocos fáceis de pegar Um é o bloco de cobre E o outro é o de ametista Ok, os dois são em cavernas, mano Então eu acho que o nosso próximo passo é minerar, véi Inevitavelmente É, a gente vai ter que ir pra alguma caverna Pra poder pegar esses blocos Ó, o bom é que a gente tá num bioma de montanha E geralmente aqui é fácil de encontrar entradas pra cavernas Exato Ó lá, ó Ó lá, ó Ó o que eu falei Certo, foca A gente encontrou uma caverna, né Mas tem um problema Ela tá meio alagada Ela tá um pouquinho alagada Mas eu tô vendo um monte de estalactite Mas nenhum que a gente precisa Cobres, né Tá vindo? Ali, ó Eu tô vendo ali, mano Ali tem cobre Tem carvão aí também pra passar Tá, eu não tô vendo nem Eu acho que a gente consegue encontrar ametista em oceano Que aparece bastante Verdade, né A gente precisa fazer um bloco de cobre, é isso mesmo? Exato, um bloco de cobre Certo, então a gente já tem 14 aqui, mano Já dá pra fazer Eu já vou pegar pedregulho pra fazer a fornalha Pega uns carvãozinhos pra nós aí, foca Tá, tô pegando agora Aí sim Mano, eu realmente espero que tenha armadura Nesse mercado de cobre, velho Eu também quero, velho Eu sei que... O bom que a gente já viu que ganha mais arma muito louca Essa de cabeça de ovelha explosiva é muito doida É muito doida Eu quero testar isso no dragão, hein Não queria dizer nada não Imagina matar ele Porque eu vi que quando tu morreu Apareceu no chat que tu morreu pra uma lã explosiva Oxi Tá, ó, foca Já tem aqui Traz o carvão Boa Tá, assando Agora é só fazer Ok, vou fazer o seguinte Vou lançar duas fornalhas pra fazer o processo mais rápido Tá ligado? Boa Tá ligado? Você tá ligado, meu chegado? É, o cara é o próprio do Survival Não, né? Mais ou menos Mais ou menos Aí, ó, foca Lançar, então, um bloco de cobre É esse aqui, né? É esse mesmo Bota no chão aí E agora lança as meradinhas em cima Mano, por um leve segundo eu vi um villager ali É que ele entrou dentro Aí foi sugado pelo bloco Uh, caraca, mano O que que tem? O que que tem? Eu não consigo acessar Dá pra comprar uma espada de eletricidade Oxi Nossa, é verdade Cobre Puxa eletricidade Dá pra comprar um minério, mas de cobre Mas acho que não é muito útil, não Ah, enfim Compa uma espada pra tu aí Deixa eu ver Meu Deus E ela tem muita propriedade Tá Uh, ok Tá dizendo que se eu apertar o chip O que que isso? Conseguiu lançar um raio Mano, que doido Peraí, se eu te bater, apu Não, não, não Não, não A gente testa no monstro Não, melhor não Tá bom, tá bom Bora procurar um lá do lado de fora Vai, ó Eu vou pegar os nossos negócios aqui Porque a gente vai precisar encontrar agora um ametista Isso, exatamente Ah, beleza, beleza Não vai ser difícil não, véi Ó, dá uma geral meio por cima da água aí, mano Vai que você encontra alguma coisa É, vai que eu encontro Ou eu acabo morrendo também, né Essa é a possibilidade, né Sempre tem Ai, meu Deus Eu achei uma caverna cheia de bicho, apu Socorro, apu Foca, foge Ametista Eu tenho uma espada que lança Meu Deus Ela não tem Não, não, não Nossa Eu não morri, apu Ah, não Mano, essa espada, Foca, é muito doida Meu Deus O que é isso? Ela solta raio Olha lá atrás O que é aquilo ali atrás? É um skook Não vai no skook não, véi É, não Tu não viu? Tu soltou alguma coisa explosiva Quando chegou perto Explodiu Não Bom, eu vi que eu encontrei a ametista, ô Foca Ali, ó Onde? O que foi isso? Você entrou na frente na hora, Foca Não acredito, mano Mano, eu ia encontrar as coisas agora, velho Ah, mano, é possível Tá, mais ou menos Certo Foca, qual desses blocos aqui que é o vendedor? Ah, qualquer um desses Menos aqueles que geram ametista Ok, então vamos jogar e vai na sorte Ok, ali no meio Ok, vejamos Deixa eu jogar um aqui pra mim também Mano, tem uma coroa, Foca Ué, uma coroa de ametista? O que ela faz? Eu tô com medo Eu não sei Será que dá pra equipar? Não Eu tô com medo de agachar com ela, Foca Eu faço teste, vem aqui, vem aqui, pô Eu vou fazer o teste Vai, 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 vai Testa Calma, eu equipei Eita, mano Olha o tanto de efeito que eu tenho agora Ah, pega, irmão Velocidade e saturação Não Muito bom, Foca Caraca, a gente tá ultra OP agora Foi você que fez isso aqui? Ah, não O que que foi isso? Calma Que loucura é essa? Mano, peraí Eu acho que fui eu Calma aí, Foca, sai daí Eu vou explodir Calma, 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 calma Vai Testa Quase me explodir, velho Quando a gente clica com shift Olha lá, viu? Caraca, a gente tá espalhando ametista no mundo Tá espalhando É o poder da ametista Pena que não tem ametista vermelha aqui Mano, muito roubado Foca, e o nosso próximo bloco, qual que é? Ah, o próximo bloco é um pouco mais complicado São blocos de ouro e de diamante Tá, ok Então a gente vai ter que descer pra dar uma pequena explorada Uma... Ah, Foca Eu não, foi sem querer Ah, mano Foi sem querer Eu juro Eu juro Me faça as coordenadas aí pra eu buscar minhas coisas Tá bom, vem aqui Foca, acabei de encontrar aqui os primeiros ouros Tá, eu tô em busca de diamante agora Ok, ok, ok Foca no diamante que eu foco no ouro então Ó, já tenho seis e sete Caraca, mano, vai ter todos aqui no mesmo lugar? Não é possível? Só apenas... É a preço só de nove? Oito ouro no mesmo lugar, velho Muito bom Nossa, velho Roubadíssimo Tá, tem mais um aqui Ó, eu já tenho as coisas pra fazer o bloco de ouro, mano Eu vou tentar te ajudar a pegar os negócios pra fazer o diamante E daí a gente já faz os dois de uma vez só Perfeito Vem, Creeper Mano, eu desisto da cabeça de ovelha Não dá, é, Foca É muito perigoso É muito perigoso Quase morreu De novo, velho Não, não dá não Desisto Tá, eu tô numa caverna gigante Ah, opa Achei os meus primeiros diamantes aqui Aí, boa, boa GG Aí, ó, Foca Só pra tu dizer que eu não contribuí com nada Um diamante Um diamante Ah, não é possível Ah, um é... Ah, só pra dizer que não é só um Nossa, velho É mais do que um É dois É três Nossa Você tá do que, tá rico Mas e se eu te falar que eu achei Um veio de diamante Que tinha treze diamantes no lugar só Não é possível, mano Sim, isso é possível Eu achei Eu tô com quinze aqui, velho Coloca aí Me lança os diamantes Que eu já vou fazer o bloco de diamante também Que eu tô curiosão Ó, vou fazer aqui, Apu O bloco de diamante Ah, esse é até em treze, né? Bota Ele querendo contribuir Tá aí, ó Não é, mano? Eu posso fazer uma picareta Se eu tivesse madeira Tá Joga a esmeralda aí pra nós E aí Boa Mano, a gente vai trocar com diamante Não, não, não Foca Não, não Não troca com diamante ainda não Vamos trocar primeiro com ouro Ah, verdade, verdade Eu acho incrível que todos os blocos trocadores Eles têm alguma ferramenta muito roubada, tá ligado? É, exato Isso que eu tô deixando muito melhor Tá Temos ouro e temos diamante E agora? Mano, o ouro tem piglin Ué Proteção Bloco de ouro Mano, dá pra gente trocar com os piglin pra pegar enderpearl Ó, dá pra pegar coin change O que é isso? 50% de chance de ganhar um item OP? É o quê? Calma lá Deixa eu comprar isso aqui Calma lá Tá, deixa eu ver Deixa eu ver Calma aí, Foca Toma que não exploda, mano Tá Puxi, o que é isso? Eu quero também Não, não compra, não compra Não compra, não compra Eu comprei dois Eu comprei dois Eu acho que não gastava Mano, eu ganhei Nossa, velho Tudo de bloco de diamante Ah, mas tem chance de vir um item ruim Calma, mas eu acho que pode ficar spamando Mano, que roubado, Foca Ultra roubado A gente pode ficar full diamante Calma aí, deixa eu jogar toda a minha Ai, ai Eu tô com azar hoje, velho Calma aí, que eu vou pegar teus itens Deixa eu ver o que o diamante tá vendendo Uma singularidade de diamante Deixa eu ver também Simplesmente bizarra Nossa, ela vendi uma espada muito roubada Vou comprar ela também Uh, afiação oito Cê tá doido, mano Eficiência na espada? Eu não sabia que isso era possível É... Pera aí Mano, deixa eu testar essa singularidade, Foca Tá dizendo que é um raio super poderoso É, raio sai de perto Meu Deus Só com laser de mineração também, se eu agachar Nossa, tá muito lag Caraca, foca Mano, meu FPS foi pra dois Ah! Aí, se eu fizer isso daqui pra... Ah! É... Nossa, foca, não faz isso não, Danilo Ah, é um jeito de novo de minerar Calma aí, eu vou tentar pegar mais item Canon Eu peguei um negócio de ouro, velho. Calma aí que eu tô subindo. Tô subindo do jeito mais OP aqui do mundo. Qual que é o próximo item da nossa lista? Apenas um. Qual seria? Que é lá no Nether. Que é o bloco de Soul Sand. Bloco de... Ué, Soul Sand? Oxi. Exato. E a gente vai ter que ir lá pro Nether pra poder zerar o Mine também. Tá, não é problema não. Até porque agora que tem essas picareta boladona aqui, velho. GG, mano. Mas eu acho que eu dropei Obsidian. Em algum lugar. Eu acho que veio Obsidian desse negócio. Cara, pra mim não veio, mano. Mas dá uma olhada aí. Calma aí. Vou testar. Ó, Foca. Isqueiro tá na mão. Diz que você tem Obsidian aí. Ah, deixa eu ver. Tenho, mano. Tenho. Eu sabia que vinha. Mano, monta aqui pra nós então. Tá, deixa eu pegar. Eu quero muito testar esse raio do diamante em algum mob, velho. Vambora. Uh, aí, Foca. Oi. Soul Sand que você queria, né, amigo? Eita. Nossa, muita sorte. Vai, joga aí. Mano, eu vou trocar com uma Soul Sand, Foca. O que é isso? É... Soul Jar? Tá. Eu vou comprar, mano. Sei lá, né? Como é que seja bom? Eu vou comprar também. Soul Speed Grand Wither. Ué, tá? O que isso faz? Calma aí. É, eu tô vendo aqui... Right click to fix mobs to fill the Soul Jar. Ah, pera aí. Eu posso capturar a alma? Dentro da Soul Jar? Mano, vamos tentar encontrar um mob e foca. É, vamos na Fortaleza. A gente vai precisar ir lá pra pegar a Blaze. É, então. Calma aí. Uh. O que é isso? O que você pegou? Tá dizendo que eu peguei a alma do esqueleto. Será que eu preciso de duas? Pera aí, tu consegue soltar a alma? O que acontece se tu botar no chão? Não dá. Ué. Precisa de duas? Preciso de duas. Aham. Tá. Deixa eu tentar pegar esse esqueleto aqui em cima. É difícil aí. Olha o esqueleto aí. Peguei, peguei, peguei. Boa. Tá dizendo botão direito pra consumir a alma do esqueleto. Ué. Mano, eu tô cheio de efeito agora. Não sei se foi de esqueleto ou se foi disso. É, será que tu ganhou uma coisa a mais? Caraca, mano. Eu tô com força e resistência. Um monte de coisa. Vamos testar fazer isso com o Blaze ou com outro mob da Fortaleza. Bora, bora, bora. Ué. Não tá indo com o Blaze? Que? Mano. Foi um tapa e o Blaze morreu. Que isso? Meu Deus. Você tá muito forte, velho. Mano, que roubado. E eu transformei metade da Fortaleza em ametista. Apu, 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 apu. Oi, oi, fala, fala, fala. Eu consegui sugar outro mob pra dentro da jarra. O quê? É a ovelha. Eu consegui pegar a ovelha. E eu vou testar agora se ela dá algum efeito louco. Ó, qual é que era a minha ideia? Eu tô querendo fazer um buraco aqui e eu vou jogar um monte de ouro ali dentro. Eu vou spawnar alguns piglins. Ah, eles tremem. Mas será que dá tempo? Eles vão acabar virando os um pig aqui nesse... Mas eu acho que dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Vamos torcer pra pegar, mano. Já compra mais ali, mano, que a gente vai conseguir as nossas pérolas sim. Tá bom, deixa eu comprar mais. Tá, apu, joga um monte de ouro aí. Joga um monte de ouro aí. Aê, calma aí. Joga os ouro. Vai lá, bota aí. Agora, aí, ó. Boa, bem mais inteligente. Ainda não nasceu o pig pequeno. Aí, ó, GG, velho. Nossa, você comprou muito. Nossa, não. Vai, eu tenho que aproveitar aqueles... Aí é chuva de item, mano. Tem muito, tem muito. Quê? Por que eu tô apanhando? Calma, tem alguém me batendo ou foi tu? Calma. Não, não, não. Não tem ninguém te batendo. Eu vou abrir aqui, foca. Abre aí, abre aí, apu. Mano, a gente solta um exército de zombie pigmen overworld, foca. Mano, e a gente não dropou uma pérola sequer eles. Sério? Sério. Nossa, mas a gente tá muito dozorado. Tá muito dozorado. Ó, seguinte, apu, consegui. Toma aí, ó. Um pack de pérola. Na verdade, 16, né? É um pack, tecnicamente, né? É, tecnicamente um pack mesmo. Ok, a gente já... Voltou, voltou. Voltou, mano. Embaixo dessa vila? Será? Será? Acho que não, a gente tá muito perto do spawn. Foca, momento da próxima. É, vamos ter que atravessar o oceano. É, talvez pelo menos a gente consiga... Se tiver no oceano, a gente consegue ver pelo mar, né? É verdade. Foca. Opa. Tá dizendo que tá na ilha cogumelo, mano. Na ilha cogumelo? Voltou aqui? É, aham. Pera aí, apu. Por que você tá cavando? Não. Você esqueceu que você tem isso daqui? Não, melhor não, foca. Sai daí, apu. Sai daí, apu. Calma, calma, calma. Deixa eu sair primeiro. Não faz isso, seu maluco. Vai, vai, vai. Sai um pouco de perto aqui. Vai, 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 vai. Vai lá. Ô, maga. Ô, maga. Tá, tá. Pelo menos eu tô tancando. Vai lá, foca. Eu fico aqui em cima. Eu jogo pérola depois. Eu tenho mais duas aqui. Ok, então. Calma aí. Mano. Meu Deus. Calma aí, eu vou descer ali. Ok. Calma, calma, calma. Tá bem aí? Tá vivo, foca? É, só tá um pouquinho lagado. Deixa eu só matar um pouquinho dos ídios aqui. Ah, boa. Ok, então. Tem água? Tem uma caverna. Tá na caverna? Tem uma caverna gigantesca aqui. Jerônimo! Tá. Uai, mas será que tá aqui? Deixa eu... Você tá vendo, hein? Uma curadinha aqui. Joga pérola aí, só pra fazer um teste. Ó, tá pra lá. Vai lá, tá pra cima. Caraca, nunca tinha... Ih, quebrou. Nunca tinha visto mostrar assim pra cima, velho. Que doido. Ok. Bora, foca. O olho espião. Ok, só precisamos encontrar, então, a sala do dragão. Encontrei. É, já? Aham. Caraca, mano. Acho que essa foi a mais rápida da história. Foca. Certinho. A quantidade que a gente... Quê? O cara já pulou, mano. Eu vou marcar esse palpão antes de ir. Ah, não. Eu esqueci. Você é maluco. É, eu tinha esquecido totalmente. Calma, calma. Ó, mas usando as nossas armas overpower, na teoria, não é pra gente ser derrotado, né, velho? Mano, se a gente morrer com essas armas, ainda mais com esses efeitos overpower, a gente não merece zerar esse Minecraft. Mano, a gente não merece, foca. Quer dizer, eu mereço, você não. Vambora. Ô, qual é, velho? Ô, duvido se tentar pegar a alma do Enderman. Peraí. Deixa eu beber a que eu tenho já. Eita. Tá, deixa eu ativar o efeito. Jogar o raio laser do diamante. Já explodiu um. Boa. Boa. Tu tem espada ainda com o raio laser? 3, 3, 4, não. Calma, isso é jogar? Mano. Quebrou até a Baby Rock. Quebrou a Pisidiana, foca. Que isso, velho. Que roubado esse raio laser de diamante. Meu Deus do céu, que ultra roubado. Você tá doido. Olha o dragão sendo macetado, velho. Toma, dragão. Toma. Vem, dragão. Vem, dragão. Não dá dano nele. Calma, tem que sair com o direito pra dar dano nele. Aperta com o direito, ó. Tá vendo? Ih, verdade, mano. Calma aí, calma, calma. Cadê? Vem cá, dragão. Vem cá, dragão. Vai. Tome. 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 Eu ainda tenho a espada. Peraí, eu tenho a espada que dá raio. Tome. Mano, você tá jogando o raio no dragão no The Age. Que coisa estranha. É muito estranho, velho. Vai, cadê ele? Vem, dragão. Desce pro play, parça. Ele nem desceu ainda. Mano, olha a vida dele. Foi dizimada, Foca. Mano, olha o dragão. Ele só tá subindo. Ele tá fugindo da gente, ó, pô. Tá com medinho, amigão? Desce aí, parça. Olha lá. Olha lá. Falta pouco, ó, pô. Meu Deus. Meu Deus. Mano, esse raio nesse é muito mais da hora. Aí, então. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Calma, calma, calma. Não derrota, não derrota. Vou jogar no tridente. Ih, tá morto já. Ele tá morto já. Já tá morto. Ih, só falta vir pro meio. Aê, GG. GG, meu parceiro. Zeramos o Minecraft e podemos trocar com blocos. E sabe do que mais? O quê? Pra mais vídeos como este, é só... Clicar aqui no post. Clicar no tela.